Anchieta está com uma programação especial para acolher turistas na virada e também no verão. Nossa equipe foi até a cidade, você vê os detalhes agora. Anchieta já está cheia de turistas. A previsão é receber 700 mil visitantes até o final do verão. O município se prepara, tanto a questão da saúde, a questão reforçando o nosso pronto atendimento, a questão da limpeza pública, os caminhões coletores passam duas, três vezes por dia nos balneários. A segurança pública reforçada com a nossa guarda municipal, também com a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros. Então o município está plenamente preparado para receber você turista para que venha aqui nos nossos balneários, nossa cidade, aproveitar bastante esse verão. Para o Réveillon, de acordo com o secretário de governo, tem a apresentação musical nos cinco principais balneários neste sábado e domingo, além da queima de fogos na virada do ano. Atrações musicais nos principais balneários, Iriri, Castelhanos, Ubu e na sede, neste sábado e domingo, incluindo a queima de fogos à meia-noite. E a partir de janeiro começa a programação de verão de Anchieta. Às sextas e sábados vai ter show nos principais balneários aqui de Anchieta, na Praia Central, aqui em Castelhanos, em Ubu e Iriri. As principais atrações são o forró tradicional, sertanejo, música do axé, tem muito pagode, samba, muita música boa de qualidade para o turista e o morador de Anchieta. Além disso, na Praia Central, a partir do dia 5 de janeiro, começa o campeonato de beat soccer de Anchieta. Se inicia no próximo dia 5 de janeiro e vai até o carnaval com os jogos todos os dias de janeiro para atrair o grande público da cidade, os moradores, a torcida local, os times da cidade que se organizam para a disputa desse campeonato. Para o verão, Anchieta também vai realizar apresentações teatrais para as crianças, uma programação que agradou turistas e comerciantes da região. Essas ações fazem com que as pessoas gostem de vir aqui no nosso quiosque. E isso tem gerado emprego, tem gerado renda para nós. Então tem sido algo muito bacana aqui para nós quiosqueiros, que vivemos aqui do turismo em Anchieta. A gente fica satisfeito de ter uma programação como tem aqui, né? É música atraente, música bacana, música familiar. Então a gente fica muito satisfeito de estar podendo vir aqui e participar disso tudo. Iniciamos o verão, a situação mais gostosa do ano. Então, bora Anchietar!